Eu vou me divertir, quero passar esse meu divertimento pra vocês Espero vocês divertam muito com a gente aqui Um tiro de samba Do lugar de onde eu venho a terra é vermelha Lando o som da ladeira E a gente se apega a sair descalço No imparço que canteira O barro tijolo, pé preto tijolo meu Me fez crescer O aberto discreta, a janela aberta pra ver o sol nascer Por um fio que se livre, me sinto em queda livre Mas sei que posso voar Eu brinquei em brinca da roupa Passei medo dessa dança e a vida me desobar Não me tirem do samba Eu só quero entrar nessa mata de pamba E não me tirem do samba Só quero entrar nessa mata de pamba Já tirei de peito Com todo respeito Pra chegar aqui Um tombo de mal, um canejo de calma Mas eu sempre me rendi Sopa de humildade Uma caneca de gratidão Essa é a dieta diária que me receita Pra cuidar da alma e do coração Pelo fio que se livre, me sinto em queda livre Mas sei que posso voar Eu brinquei em brinca da roupa Sem medo dessa dança e a vida me desobar Eu brinquei no samba Eu só quero entrar nessa mata de pamba E não me tirem do samba 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 E eu só quero entrar nessa roda de cantar E não me tire do som da mão E eu só quero entrar nessa roda de cantar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí